Música Como vocês? Pato Drive trazendo mais um papo no Uber aqui nessa noite maravilhosa de Curitiba Hoje é uma terça-feira, são 9 horas da noite Estamos aqui na avenida João Galberto, velho Essa é uma avenida bem, bem larga e bem comprida Que dá conexão com o terminal de ônibus sentido Colombo Então a gente vai bater um papo andando nessa avenida aqui Ela dá conexão lá com o Shopping Miller Então vocês vão conhecer um pouquinho ela, se localizamos aqui no Juvev Então se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever, ativar as notificações E deixar o seu like para estar ajudando o canal Bom, caso você seja um turista que nunca veio para Curitiba Nós temos o nosso site Turistiba Dentro do site, você clicando no link abaixo, você consegue baixar nosso ebook E lá você tem tudo o que você precisa saber antes de vir para a nossa maravilhosa cidade Hoje está um clima meio agradável Eu gosto do frio, para quem não sabe, eu amo frio Então hoje o clima está aproximadamente 19 graus Mas já estamos no outono Então ontem estava 16 graus e hoje 19 Então dá essa variada, essa oscilada que é bem normal Hoje tinha um de Curitiba Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre adaptação ao vir para Curitiba As pessoas falam que o curitibano é muito fechado, é muito frio É isso, é aquilo Eu sempre falo para o pessoal que o curitibano é meio frio, é meio fechado Simplesmente porque aqui é frio Aqui tem esse aspecto nebuloso de um céu fechado Então as pessoas, por exemplo você, quando está com frio Está em uma região bem fria, você não quer muito papo com ninguém Mas eu sempre falo para o pessoal que o curitibano Ele é bem fiel àquelas pessoas que estão sempre com eles Que estão sempre com ela ali e tal Mas assim, dependendo da região que você venha Talvez você venha, sei lá, da Bahia, do horizonte Os outros estados onde as pessoas são mais calorosas As pessoas são mais comunicativas Você vai acabar estranhando Mas eu falo para você que o curitibano é assim só no começo Então eu sempre falo Você nunca pode ficar mostrando os dentes para as pessoas que você não conhece Então assim, cara, em relação a isso daí Eu não tiro a razão, eu sou assim Eu sou meio extrovertido com todo mundo Porque eu trabalho com vendas, então eu respiro vendas Então eu preciso ser comunicativo e eu gosto de ser comunicativo Mas você, por exemplo, vindo para cá Você vai perceber muitas coisas relacionadas a isso Muitos curitibanos não gostam de conversas Não gostam de puxar tanto papo Porém, isso é até você se adaptar Até você começar a se relacionar com as pessoas Até você arranjar um trabalho Caso você não venha com o trabalho Que é uma região Curitiba É uma cidade muito boa para quem quer vir trabalhar Uma cidade muito boa para quem quer vir estudar Então Eu falo para vocês É uma cidade maravilhosa A comunicação, literalmente O curitibano é meio fechado Porém, é só até você se socializar Conhecer as pessoas na academia Nos barzinhos Caso você saia, beba Parques Aqui tem muitos parques Então Você consegue fazer amizade Porém, você tem que ser um pouco descolado também Você tem que Ser comunicativo também Então Eu sempre falo para as pessoas Como você é Como pessoa Você é uma pessoa que se comunica Você é uma pessoa que se dá o respeito Você é uma pessoa que conversa Você é uma pessoa que não conversa Você é uma pessoa que gosta Que não gosta de conversar Então varia bastante Tá Mas Então eu já vou abrindo a sua mente para isso Caso um dia você venha para Curitiba Estranhe É isso O curitibano sim é meio fechado Mas isso é bem normal Eu acho que em quase todas as cidades As pessoas são Meio que receosas também De ficar se comunicando Comente aí embaixo É muito importante você deixar nos comentários Sobre como é As pessoas aí na sua cidade Se elas conversam bastante Se elas não conversam Como que é Tá? Deixa nos comentários É muito bom a gente ter esse feedback Esse network Entre nós Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo também Se você tem vontade de vir para Curitiba Se você tem vontade de conhecer Curitiba Tá? Comenta aí embaixo É... Essa avenida João Roberto aqui É uma avenida bem extensa Dá... Você subindo ela Ela dá lá na... No Santa Cândida Pra você ter uma noção Vai no terminal Santa Cândida No Santa Cândida você consegue ir pra Colombo Através dessa avenida Que eu tô em... Que eu tô descendo aqui Estamos descendo o sentido do centro Tá? Vamos sair bem na frente De Shopping Miller E vamos finalizar o vídeo Natrajano Reis Tá bom? Então voltando no assunto Caso você seja uma pessoa que... Que mora numa cidade mais calorosa Como Rio de Janeiro Recife Maranhão Onde as pessoas Conversam Brincam com os outros Você sim vai estranhar Bastante Tá? É... Outra coisa Que eu quero falar pra vocês É em relação ao clima Tá? Então se você é uma pessoa Que mora e gosta do frio E mora no... Né? No calor No caso você é uma pessoa Que gosta do calor E mora no calor E vai vir para Curitiba O clima aqui em Curitiba É bem volátil Tá? Então você vai se assustar Bastante E muitas pessoas Acabam não se adaptando Com o clima daqui Pois o clima daqui Ele é bem assim É... Volátil Sabe? De manhã Tá chuva Meio dia sai sol De tarde Garoa com chuva e vento De noite Frio E abre Estrelas no céu Então é bem doido Assim sabe? Mas eu garanto pra você Que quando você vir pra cá Você vai se apaixonar Tá? Não sei se vocês repararam Espero ter esclarecido Essas dúvidas Pra vocês Espero que vocês tenham gostado De essa... Estejam gostando Dessa forma de vídeo Então já comenta aí embaixo Que você acha Vocês perceberam Como que é os tubos aqui? Os pontos de ônibus São os tubos Curitiba Não sei se você sabe Mas a gente foi eleito Com um dos melhores Transportes Do planeta Cara Isso não é eu que estou falando Isso é verdade Tá? É pesquisas Então assim O meio de transporte Aqui em Curitiba É muito eficiente Sabe? É muito bom Muito bom Mesmo Então a gente está chegando Ao final do nosso Papo no Uber Tá? Vocês conheceram A Avenida João Roberto Como prometido pra vocês Saímos aqui na frente Do Shopping Miller Esse é a direita de vocês Tá? Estamos entrando agora Na Inácio Lustosa Que é essa daqui Inácio Lustosa Nós vamos atravessar A Mateus Leme A Mateus Leme É uma avenida bem grande Que dá conexão Com o Parque São Lourenço E você consegue dar conexão Também com 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 O Almirante de Tamandaré Colombo Outras regiões Eu espero De coração Que você tenha gostado Do vídeo Que você tenha gostado Do passeio Tá? Todos os dias Eu vou tentar trazer Um vídeo diferente Pra vocês Um vídeo de passeio Né? Caso você não seja inscrito No canal Te convida a se inscrever Ativar as notificações E acompanhar as lives Que eu faço Todos os dias Aqui no canal Trazendo tudo o que acontece Dentro Do carro de aplicativo Ao vivo E a cor Sem cortes Pra vocês Tá? Então se inscreva no canal Ative as notificações E deixe seu like Nós vamos Encerrar essa live Aqui Na Trajano Reis Estamos acompanhando Aqui A polícia Cara Se duvidar Os caras vão até Aprender Cara Olha só Olha só A gente finalizou Corrida de uma forma Bem hardcore Olha só Que doido Os caras estão fazendo Operação Aqui Então Se você não é inscrito No canal Te convido a se inscrever Dá o like E aqui Encerramos o vídeo Com um pouquinho de emoção Muito obrigado Ao papo do Uber Com o Pato Drive Até o próximo vídeo Abraço Fui Tchau